Eu não me alistei, né? Nossa, tá tão engraçado assim, eu deixo vocês verem. Vai com ela, ela tá puxando faz uns 20 minutos já. Eu passei por um bagulho que é o seguinte, eu demorei 3 anos pra me alistar no exército. Tem alguém aqui do exército? Não, então palma com eles. Aí, 3 anos que eu demorei pra me alistar no exército, aí esse ano eu pensei, tá na hora de fazer o bagulho só pra mim, né, poder liberar meu CPF. Aí eu fui, não é questão, a gente não viaja. Aí eu fui me alistar, aí eu fui me alistar, só que eu pensei assim, bom, eu sou comediante, né? Sou comediante, aí eu conversei comigo antes de ir, eu falei, Gil, sem gracinha. Sem gracinha. Pensei, não vai ter gracinha. Falei, isso mesmo, Gil, sem gracinha. Sem gracinha, beleza. Aí eu tava no dia, aí eu fui me arrumar, aí eu pensei, não, mas eu não tô vestido da caráter, tô de bermuda, não. Vou botar uma calça. Aí eu fui numa loja e comprei uma blusa camuflada. Falei, não, vou vestido da caráter. Não, ninguém vai no exército, não vai de blusa camuflada. Foi de blusa camuflada. Cheguei lá, aí o cara do exército chegou pra mim e falou assim, o senhor veio fazer o quê? Falei, vim me alistar pro Brasil. Ele falou, mas o Brasil não precisa disso. Eu falei, rapaz, tu não sabe o que eu sei fazer. Ele falou, o que é que tu sabe fazer? Eu falei, rapaz, me dá um violão que vira uma arma na minha mão. Aí ele falou, ah, eu achei que tu era Maria Gadu. Falei, vá se fuder. Falei, tu me respeita. Aí ele falou, não, o senhor pode entrar na fila. Aí eu entrei na fila, entramos na fila de boa. Aí o cara começou a chamar, lá e tal, não sei o que, eu vou, não, mas sou eu. Aí a gente sobe. A gente subiu, aí o que acontece? Lá no Rio Grande do Sul, inicialista, aí antes de começar realmente o processo, tu senta, tipo um auditório, assim, todo mundo de cadeira virado pra cá. E aqui tinha, tipo, um painel pra botar o telão e tudo mais. E aí a gente sentava pra ver uma palestra sobre a importância do exército no Brasil. Eu falei, beleza. Aí eu sentei na cadeira e pensei, Gil. Sem gracinha. Falei, Gil, sem gracinha, tá aqui. Ótimo. Sentei. Aí, bicho, veio o tenente coronel. Parou na frente, todo mundo começou assim. Muito boa tarde, senhores. E eu pensei, puta que pariu. O maluco tem língua presa. E ele começou, é um grande satisfamento estar aqui com os senhores. E eu comecei a dizer, Gil, não pode rir. E é foda que, quando tu não quer rir, tu sempre acha um pau no cu pra rir contigo. O cara tinha 100 pessoas. Na minha diagonal tinha um cara de Osasco, um merda pra me fuder. Ele tava assim, ó. E eu fui... E aí o cara falou assim, Algum aqui dos senhores? E eu não me aguentei, comecei a rir pra cá. Ah! E aí todo mundo olhou pra mim, o cara que tava rindo. Eu olhei pra esse caralho, eu me fodi, bicho. Tenente-coronel veio na minha direção assim. Devagarzinho. Todo mundo me olhando e eu pensando, Jesus amado, que esse homem não fale perto de mim, senhor. Se ele falar, senhor, eu vou ser recruta do senhor aí no céu. Senhores e senhores, muito obrigado. Seu Júlio de Boa, fiquem bem. Muitas palmas. Para Neto Thomas, senhoras e senhores. Mais palmas.